Bom, hoje eu tô aqui pra poder trazer uma resposta a vocês de uma coisa que aconteceu. No último vídeo eu falei pra vocês fazerem, né, o que tinha que ser feito, que no caso era farmar muitos candies pra vocês conseguirem ter fragmento, porque todo mundo já sabe que a atualização 1.17.1 tá pra vir... 1.17.1 parte... Não, pera, isso aí eu tô confundindo com isso aí. 1.17 parte 2, tá? A gente agora recentemente teve a... Recentemente não, né? Faz mais de um mês que a gente teve a parte 1 e agora a gente vai ter a parte 2. Nossa, por que que eu tô pegando o Trenó sendo que, tipo assim, né, eu tenho o Nanabolt? E, velho, é o seguinte. Muitos de vocês sabem, né, que eu falei, expliquei, né? Muita gente até teorizou porque, tipo assim, mano, eu falei no vídeo sobre a questão da Shoppe, eu testei a Shoppe, Shoppe, fruta do bug, a barabara, enfim. E ela, eu não... Com ela, eu não tava conseguindo, tipo assim, fazer alguma coisa. Que, no caso, essa coisa era farmar no último mundo. É até uma coisa engraçada que vocês falaram, Ah, João, era porque eles estavam de haki. Mas, gente, quando eu tô lá no vulcão, no primeiro mundo, não funciona. Tipo assim, o cara não me bate. Tipo, funciona do mesmo jeito. Então, tipo assim, né, mano? É... Eu achei que aqui iria funcionar. Mas, é... Enfim, de qualquer jeito, eu acabei descobrindo que eu consigo farmar. Não precisa ser no último boss. Óbvio, no último NPC. Mas, no último NPC é melhor porque ele dá mais candies. Só que o que eu acabei fazendo? Eu fiz aqui a prova real pra ver se você deixando 24 horas farmando vale a pena. Porque eu deixei 24 horas meu computador ligado, apenas batendo naquele NPC. Se não foi 24, foi bem perto ou até mais. Eu não contei exatamente as horas. Mas eu fiquei farmando. E isso tudo me deu, aproximadamente, um total de... 1.805 candies. Nem eu sabia exatamente, né, quantos candies tinham dado. Eu só tinha deixado farmando. Mas, mano, deu 1.805 candies. Atualmente eu estou com 23 mil fragmentos 23.700 E eu farmei tudo isso Para poder gastar aqui e pegar mais fragmentos Então se eu estava com 23.700 A gente vai ver quanto é que eu vou pegar no final E se vai valer a pena Lembrando que a gente consegue mil fragmentos Por ride, só que você tem que gastar fruta Então tipo assim, as vezes não vale tanto a pena E você tem que ficar ali jogando Quando eu deixei farmando, como eu tenho outro computador Não me atrapalhou em nada no que eu estava fazendo E também não me consumiu Tempo assim, vamos dizer Porque estava no notebook Eu tenho um notebook que eu uso para quando eu vou viajar Se bem que eu não ando viajando porcaria nenhuma Mas ele está aqui, que eu acabo utilizando ele Para quando eu quero farmar alguma coisa assim Em algum jogo, eu deixo ele ali E mano, deles, vai lindo, vai fofo Então ó, nesse momento Não, 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 não Aqui não vale a pena, tá gente? Vale mais a pena pegar o de O de 700 ali Por 100 candies, porque você ganha 100 fragmentos a mais, tá? Então eu já estou todo nesse tempo aqui Já pegando os fragmentos E vocês sabem, né? Vocês atualmente sabem Que tipo assim, mano Se você fizer a conta aí Você vai saber quanto é que vai dar, né? Tipo, é simples Então eu estou aqui Indo, ainda estou com 800 candies Eu vou deixar mais ou menos com 200 candies Porque tipo assim, pode ser que eu queira fazer mais alguma coisa E eu vou ver se realmente isso vai valer a pena, tá ligado? 700 fragmentos Blau Aqui a gente vai de novo 700 fragmentos E blau Eu quero ver se tipo assim Valeu a pena eu ter feito isso, né? Porque tipo assim, às vezes você jogando Pensando por tempo de raid Eu quero ver quanto que equivale isso daqui Por tempo de raid Beleza O último que eu peguei Eu vou deixar esses 200 Mas vamos supor que eu gaste esses 200 Seria mais 1400 Então eu fui pra 34.900 Nessa teoria Fazendo as contas bonitinho Eu ganhei nada mais Nada menos do que 11.200 fragmentos Em 24 horas 11.200 fragmentos Tá certo? Se a gente for converter isso Em tempo de raid A gente tem que pensar Que talvez numa raid Vamos supor que só vai você de bunda E uma pessoa, né? Porque tipo assim Esse é o mais fácil de acontecer Que você não vai conseguir juntar 4 pessoas E vai um de bunda e um normal Você vai terminar a raid ali Faltando mais ou menos Vai gastar tipo Eu acredito que uns 8 minutos por raid Né? E pra conseguir os 1000 de fragmento Se você for pensar desse jeito Pra você conseguir Fazer essas 11 raids Você vai gastar Mais ou menos Arredondando 96 minutos Isso Jogando raids sem parar Sem contar o contratempo Sem contar o tempo Que você fica gastando fruta Que não sei o que É 1 hora e 36 minutos 1 hora de pura raid Tipo assim Só tô contando o tempo Que tá dentro da raid Ainda tem o tempo De você andar Ainda tem o tempo Da pessoa chegar Ainda tem o tempo Da pessoa ter disponibilidade Pra jogar com você Então assim Em 24 horas Eu farmei 11.200 fragmentos Né? Dessa maneira Obviamente, né mano? Que tipo assim Se eu pudesse Eu queria pegar De uma maneira melhor Deixa eu já girar aqui E além de tudo Eu farmei money Tá? Tipo, farmei money Se eu quisesse upar alguma coisa Eu também uparia maestria Ó Peguei uma fruta da areia Vou guardar ela aqui Mano Será que tá dando pra guardar? Ih, tá dando não Então tipo assim, né mano É Se você ainda quiser Upar um estilo de luta Você pode upar Esse estilo de luta Sinta-se A vontade Né? A vontade Nada ouviu o que eu falei, mano Então tipo assim É Você ainda pode, né Querendo ou não É Fazer umas outras coisas Tipo assim Hoje eu tô usando Electric Claw, né Mas por exemplo Ó Vamos supor Eu posso pegar aqui, ó Vamos ver Ó O meu primeiro Black Lag Tá 600 Caramba Bicho louco O meu primeiro Electric Claw Ó Tá 479 Talvez tipo assim Eu posso upar ele Meu Water Kung Fu 448 Eu acho que o meu Black Lag Aqui também Tá 600 Né, véi Se não tá Ah, tá 600 Aí a gente tem o Shark Win Aqui Quanto é que tá também? Nossa, 600 Mano Eu sou retardado Né, véi Aí A gente tem aqui o O Super Woman 388 Ó A gente pode upar o Super Woman Que não tá upado A gente aqui tem o Sabo Ah, não vou pegar Porque o outro tá lá Mas Mano Eu vou ficar com o Super Woman Então tipo assim A gente pode utilizar Dessas áreas timanhas Né Pra Poder, né E Eu acho Que eu ainda posso fazer o seguinte Vou tentar fazer o negócio Pra ver se Melhora E daí eu consigo fazer o O O Seguinte É Eu sei que tem um item Que ele melhora o nosso dano de combate Né Tipo assim O nosso dano de De estilo de luta O que eu conheço É O Ó A gente tem aqui Rifle raro Ó Vou ver um por um Mano Um por um A bandana A bandana Ela aumenta quanto Meu poder de corpo a corpo Faster 10% em mili Tá Não é interessante Vamos tirar ela Ela só aumenta 10% em mili Então A bandana vai embora A gente tem a bandana red Que ela deve dar alguma coisa Em alguma outra coisa Isso é óbvio, né Eu sem fruta Não Mesma coisa Eu acho que só muda a cor Nossa Meio Né Nem isso eu sabia Tá É É Seja Ears O que é isso? O que isso aqui faz? Mano Nem eu conheço esse item aqui A defesa Não Tá Mas o que eu acho Que aumenta bastante É Canhão Booth de arma Casaco Lâmina escura Dragão tridente Lâmina katana Chapéu de elfo Máscara de gol A máscara de gol A máscara de gol Ela aumenta Cara Pior que a máscara Eu não lembro Ela aumenta o dano Mas não é a máscara Que eu tô pensando Tá família Tá Esse daqui Ela rouba a vida É life steal Life steal Eu não quero Não quero Não preciso roubar a vida O que eu preciso É de dano Aqui ó Elmo guerreiro É esse daqui ó Esse aqui Se eu não me engano É um dos que mais aumenta O dano Vamos ver se eu tô certo Acho que era 25% 12.5% Damage É Ele por enquanto É o que dá mais dano Então tipo assim Eu vou ficar com ele Mas depois eu posso ver Outro que é melhor né 12 Tipo assim Se eu dou 2 mil de dano É 200 de dano Mais ou menos a mais Então deixa eu já me transformar aqui Já ativar meu haki Já ativar o meu Capacetovski Vamos pegar a maldadezinha aqui Será que eu consigo derrotar ele No Na pressão mano Porque daí né Não Ele ainda dá o ritão Mas assim Eu ainda consigo Tipo assim Deixar farmando Como eu falei pra vocês né mano Independente Eu deixo aqui ó Farma Maestria Farma tudo Mano Se eu quiser pegar Porque tipo assim Se eu não me engano Tem os títulos De você pegar 600 de maestria Em tudo né A minha ideia a princípio Era isso Pegar 600 de maestria Em tudo né Mas é meio difícil né Porque leva tempo Enfim Eu acredito que vale a pena Se você Tipo assim Não vai te atrapalhar em nada né Tipo Pô Se você pode né Porque a gente sabe também que Né Hoje deixar o computador ligado Às vezes tá um pouquinho caro Mas se você puder Mano Deixa Acho que vai valer super a pena Mas é isso Eu queria trazer aí Essa informação pra você Porque caso você tivesse essa dúvida né Enfim Eu poderia Trazer tudo pra vocês Mas meus amigos É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece De deixar aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau F*** 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 Obrigado.